Salve galera do PVT, viemos aqui em Copacabana conhecer a academia dessa lenda aqui do Jiu-Jitsu do MMA Nacional, o professor Fernando Pindurca aí, me conheceu, foi o primeiro homem a lutar com o Marco Ruas, um dos mais conceituados, faixas pretas do Carson Grace. Mestre, obrigado aí por nos receber, vamos lembrar um pouquinho dessa história, começar aqui pela sua parede, quer dizer, pouca gente hoje em dia tem essa visão, né mestre, colocar ali, Carlos e o mestre Eli ali na parede. É um prazer receber você, está querendo saber das particularidades daquele tema dos anos 80, anos 70, né, que o Jiu-Jitsu será quase desconhecido, depois virou a potência que é hoje pelo mundo todo. Vem cá, deixa eu até mostrar aqui, só pra galera ter noção, ó. Copacabana mesmo, academia no centrão mesmo, aqui em Nossa Senhora de Copacabana, número 817, né professor? Isso, próximo ao Constantin Ramos. Verdadeiro museu aqui, já vamos mostrar pra vocês, aqui as fotos do mestre Carlos, né, você chegou a conhecer o mestre Carlos, né, professor? É, eu vou me vir com ele, né, eu comecei a treinar o Jiu-Jitsu em 1968, na Academia Gracie, mas na verdade eu comecei mesmo com 12 anos, em 1966, com o professor Hélio Gris, que era da primeira geração de alunos do professor Hélio Gracie. Esses dois anos que eu fiquei lá, desenvolvi o Jiu-Jitsu, criança, inicial, e ele depois se tornou um policial, e não tinha muito tempo de se dedicar à Academia, e me indicou pra vir pro Carlos, no início do Carlos em 1968, a Academia não era lá na Figueiredo Magalhães, era na Avenida Copacabana mesmo, 583. Hoje, o que é que é lá, por curiosidade, com dúvidas? Uma salinha pequena, e Jiu-Jitsu era uma atividade desconhecida, não tinha esse glamour todo, esse desenvolvimento que tem hoje, e eu fui no maninho me defender, né, garoto, eu vim pra Copacabana, e tinha necessidade de aprender uma defesa pessoal, e lá conheci o Carso, virou um dos mais fiéis alunos do Carso aí até hoje, né, você, sempre levantando a bandeira. Conheci uma rapazada legal, o Rolles ainda era Faixa Marrom, Oceã, Iallatenar, Rorion, Relson, conheci esse pessoal todo, Carninho, Grolles. Começou a se destacar, e a gente pode ver já aqui, ó, dando sequência a nossa visita aqui, a quantidade de troféus, isso aqui é seus e dos seus alunos? É, meus e da academia, que eu comecei a desenvolver a partir de 1985, né. Nesse período, nesse período todo, eu fiquei com a academia do Carso. Quinto grau, Faixa Preta aqui da Confederação, aqui temos as fotos aqui do grande mestre Carso, Rolles, você treinava com ele ou chegou a ter aula com ele? É, porque naquela época não tinha essa divisão que tem hoje, né. A academia do Carso, a academia do Rolles, a academia do Rixon, era a Academia Gracie. E quando você disputava os campeonatos, você fazia uma eliminatória entre as academias pra disputar pela Academia Gracie. E era um campeonato difícil, né, depois é que teve a divisão, cada um ficou com a sua academia. Então nesse meio tempo aí, a gente frequentava uma academia, treinava com o Rolles, tinha aula com o Rolles, não tinha problema nenhum. O que o senhor sempre fala também é essa fera aqui, que muita gente esquece muito, fez pela luta, pelo judô, pelo jiu-jitsu e pela luta olímpica, né, professor Pedro Gama Filho. O professor Pedro Gama Filho foi uma pessoa que me ajudou muito, né. Fiz educação física na Gama Filho, levei o jiu-jitsu pra lá, ele deu uma tremenda força, ele tinha aula particular comigo e complementei meus estudos lá. Formei educação física, fisioterapia, fiz quatro pós-graduações e ele foi uma pessoa que me ajudou muito e é um cara que sempre gostou de luta, né. Apaixonado, tinha uma coluna no Jornal dos Esportes que era obrigatória pra todo mundo que gostava de luta. Jiu-jitsu, capoeira, ele gostava de boxe, ele incentivava todas as lutas e promovia os professores, dava bolsa de estudo, as pessoas viajavam pra fazer estágio no centro mais avançado. Ele que teve a visão de trazer os judokas da Kodokan a primeira vez pra fazer intercâmbio com judô brasileiro. O senhor judô brasileiro é mais próximo dos judôs japonês, tem muito dedo do Pedro Gama Filho, né. Ele fazia muito intercâmbio da Kodokan a primeira vez com as escolas asiáticas, japonesas. Quando ele produzia o Jiu-Jitsu lá, ele me levou pra Europa pra fazer a demonstração do judôs brasileiro, fez intercâmbio com uma federação de Jiu-Jitsu europeu, que estava começando em 1997 ainda. Pô, e hoje o filho dele dá continuidade ao trabalho aí na frente, à frente da confederação de luta olímpica, né. Muito filho, ele está no trabalho, está desenvolvendo o trabalho, é uma modalidade olímpica, né. Sem dúvida. Professor, vamos dar uma olhada ali nas fotos aqui, isso aqui é um verdadeiro museu da luta. Quem gosta da história da luta aqui, pra começar aqui é essa foto. Essa foto aqui histórica, você e o Carson Grace ali, isso era o dia da luta com o Marco Rouros. É, foi na entrada do ringue, a gente da luta e orientando aqui. Então primeiro vale tudo, né, Pino? Primeiro e único, né. Primeiro e único, né. Porque naquela época a gente não tinha a possibilidade que tem hoje, né. A gente fazia muito vale tudo dentro da academia, naquela época iam alunos lá testar o Jiu-Jitsu, de várias modalidades, eu lutei praticamente com muita gente de outras modalidades dentro da academia, né. Vamos ver aqui, aqui a gente continuando aqui pra essa parede, olha o recorte exatamente, né, da noite das artes marciais. Como é que pintou essa sua luta com o Marco Rouros, professor? Você, como você disse, né, na época não tinham muitos eventos de vale tudo. O que que aconteceu que apareceu esse vale tudo em 84, se eu não me engano? O que que aconteceu? Como é que foi que você recebeu o convite pra essa luta? Não, não tinha vale tudo. Tinha campeonato de Jiu-Jitsu e de outras modalidades, judô. E tava o Jiu-Jitsu, tava desenvolvendo ainda e o vale tudo tava parado, né. Teve as lutas do Cassio, do Helio Gracie naquela época. Então, me falaram até, por causa da ditadura, né, os militares não deixavam ter esse tipo de evento, Talvez pra criar ídolos, não sei se isso é verdade. Então, tava parado. Aí, o Robson chegou lá na academia dizendo que tinha uns caras Querendo desafiar o Jiu-Jitsu, aí fizemos uma equipe ali rapidamente, Tínhamos 10 dias pra treinar e foi isso que aconteceu. 10 dias pra treinar? Você nunca tinha ouvido falar em Marco Rouros? Não, não conhecia ele. Era um garoto que tava começando o Muay Thai, na verdade o famoso, na época assim, O cara casca-grossa era você, né. Quando ele conta a história, fala, pô, quando me falaram que eu ia pegar o... Era o cara mais famoso do Cassio, mais casca-grossa, era o produto. Ele também tinha um bom potencial, tanto que depois ele seguiu carreira. Por ser mais jovem, eu não tinha mais idade pra seguir carreira de vale tudo. Então, vocês na época treinavam só de kimono e você treinou 10 dias pra fazer o vale tudo? Só de kimono, o Jiu-Jitsu é um esporte de kimono. Nós treinávamos esporadicamente sem kimono. Taparia que se chamava, né. É, pra fazer defesa pessoal, só pra aprender a se defender na rua e tal. Mas o... A finalidade básica mesmo era o kimono pra disputa de campeonato. Nós éramos atletas amadores de campeonato de Jiu-Jitsu. Entendi. E como é que foi a adrenalina daquele maracanãzinho lotado? Você nunca tinha feito um vale tudo. De repente, você tá ali pra defender o Jiu-Jitsu, né, das lutas principais da noite. O maracanãzinho lotado ali gritando Jiu-Jitsu. Como é que foi a pressão, professor? Eu estive bem, me comportei bem, tava tranquilo. Tenho um equilíbrio emocional bem trabalhado. Deu pra segurar essa parte emocional. Não senti muita adrenalina, não. Ele, ele... O Ruas na época, ele já tinha uma noção um pouquinho básica da luta de chão, né. Tanto que ele conseguiu algumas vezes ficar em pé. Como é que era pra você essa parte de ter que trocar em pé naqueles tempos? Pelo que eu soube depois da luta, é que ele fazia chão com leitão, Tinha treinado judô, fazia boxe por Santa Rosa. Ele tinha um treino de Muay Thai, não sei se é com um naranja, não sei. Ele tinha uma boa diversificação e conhecimento de várias artes marciais. Era um cara multifuncional, vamos dizer assim. Então, na minha cabeça, orientado pelo Caço, pelo professor Helio, era buscar a luta agarrada e cortar a distância pra... Não... Você pega o desprevenido com golpes traumáticos e colocar no chão, né. Só que pra mim foi muito difícil, porque o tempo, né. Foi também o maior adversário, foi o tempo, né. Fui uma luta nesse porte, com um cara muito bem treinado na parte em pé, na parte traumática. Você levava dois, três minutos pra juntar, fazer o cliste, né. E colocar no chão. Quando conseguia juntar e colocar no chão, já era praticamente três, quatro minutos. Já tinha passado mais da metade do round. Aí, quando ele desenvolveu a parte do chão, acabava o round e começava tudo de novo em pé. Então, tinha novo trabalho de colocar ele no chão novamente. Eu consegui os três rounds fazer esse tipo de aproximação. Eram três rounds de dez minutos? Três rounds e cinco. Três rounds e cinco. Muito pouco pro jiu-jitsu, né. Então, isso me atrapalhou muito, né. Pela estratégia que eu tinha de bloquear, não ser atingido com golpes traumáticos. Juntar, colocar no chão. E o tempo que eu tinha pra trabalhar no chão era mínimo. Aí acabava o round. E a regra era, se não tivesse nocaute ou finalização, era empate. Empate, empate. Você hoje em dia, com o teu conhecimento de Vale Tudo, MMA, analisando essa luta, se houvesse decisão, você acha que seria, quem seria o vencedor? Isso é por conta dos juízes, né. Eu fiz o meu trabalho. Segui exatamente o que foi elaborado. Como não tinha juiz, não tinha contagem de pontos, não tinha nada. Você tem que acatar a decisão que foi combinada, né. É. E uma coisa que aqui, eu tô olhando aqui uma foto que deve... Você também tinha uma coisa... Você teve a visão aqui, você, o Rollis, o Hidson. Essa foto aqui é histórica de treinar um pouquinho de luta olímpica, né professor? É, isso aí foi o Rollis que foi pros Estados Unidos, a mãe dele era americano, ele passava um tempo lá. Aí veio com essa novidade, que na época era novidade, eles tinham a ideia de fazer a equipa de disputar a Olimpíada de Moscou em 80, né. Certo. Ele veio em 79 com essa ideia, juntou o pessoal. O Rollis, Carlinhos, Hidson, Pinduca, Maurição, pai do Roger Gracie e o Marcio Macarrão. Embaixo ali é o Hillion, né. O Hillion, garoto aí, bem garoto. O Hillion, os outros dois eram... Os garotos eram alunos do Rollis. Aqui outra foto histórica aqui, a equipe do Carson Gracie. Em cima Pinduca, Vitor Belfort, Carson, Carlão Barreto, Murilo, Samara Esperra. Embaixo Libório, Bebel, Mauri e Hugo Playmobil. Grande policial federal. Boa, muita foto legal, o Hedley Vigio. Ali é o Hélio Vigio, né professor? Hélio Vigio tá aqui. Aqui. Ali. Foi seu primeiro professor. Foi seu primeiro professor. Aqui você também foi... Aqui meu amigo Hedley. Hedley, filho do Hélio, né. Antes faixa preta também. Aqui você foi treinador do Flamengo, preparador físico. É, eu sou muito amigo do Júniorzinho. Eu tive a oportunidade, como professor de educação física, de trabalhar com o preparador físico do Flamengo. Professor Pedro Gama Filho, que a gente já falou, a luta histórica aqui sua com o Marco Rosa. Essa foto é clássica. Aqui com o professor Hélio. E essa foto aqui que eu achei muito interessante. Você e o Júnior do Flamengo, né. Que são amigos até hoje. E aqui os dois com 14 anos de idade na praia. É verdade. Jogando futebol na praia. Pinduque Júnior. Pinduque Júnior. E aqui já é o mais velho aqui. É. Bem legal, professor. Aqui com... Essa é clássica também com o Carson. E aqui com o Pedro Gama Filho. Essa matéria até eu fiz lá na QI, né. O Jiu-Jitsu no currículo universitário. A introdução do Jiu-Jitsu. Você colocou o Jiu-Jitsu. Essa foi um outro... Acho que foi o maior adversário que eu tive. E consegui vencer. Porque na época os reitores não queriam. Porque o Jiu-Jitsu estava passando por uma fase difícil. Muita reportagem de violência. Briga na rua. E eles achavam que o Jiu-Jitsu não tinha fundamentação educacional. para entrar na faculdade. Então se não fosse a intervenção do professor Pedro. Acho que isso não teria acontecido. Mas foi legal. Conseguimos vencer essa etapa. O Jiu-Jitsu ficou na universidade de 94 até 2001. Aí depois o professor Pedro ficou doente. Aí teve aquele problema. A Gamma Filho começou a entrar num processo meio negativo. Aí acabou os dias de hoje aí... Infelizmente, né. Infelizmente, né. Certamente se o professor Pedro Gamma Filho tivesse viva. A Gamma Filho ainda seria uma potência. Uma potência. Tanto intelectualmente como esportivamente. Agora, professor, eu estou olhando hoje o crescimento. Vou falar dos dois, né. Do MMA e do Jiu-Jitsu. De uma forma resumida. Como você, Pinduco, analisa o caminho que o Jiu-Jitsu está seguindo? E o caminho que o MMA, o Vale Tudo que você tanto ajudou aí nos primórdios? Eu acho que são duas coisas diferentes, né. O Vale Tudo é aquele Vale Tudo que você leva para o combate real, né. Que você não tem tempo para terminar. Vai ter um vencer. Um ser derrotado e sair um vencedor. O L. Grace fazia para implantar o Jiu-Jitsu naquela época. Eu acho que isso aí é um caminho mais certo para o lado da verdade, do lado verídico. Agora, o MMA se torna um esporte que passa a ter aqueles rounds que terminam em cinco minutos e atrapalha um pouco o desenvolvimento de quem luta no chão, né. Porque, pelo que eu acompanho aí, os juízes, eles não deixam desenvolver a parte do chão. Eles pedem para levantar e, para quem luta no Jiu-Jitsu, fica um pouco difícil, né, você desenvolver esse tipo de trabalho. É verdade. Professor, eu queria agradecer aí a tua entrevista. E vamos dar um endereço aí para quem quiser treinar com o Pinduque. Inclusive, você também é fisioterapeuta, né, professor? Na minha academia, eu consegui fazer as três situações que eu estudei. Pilates também. Eu faço a parte de treinamento, né, tratamento e treinamento. Eu sou fisioterapeuta, faço tratamento de lesões musculares. Depois, eu faço o treinamento para fortalecimento desses grupos musculares que foram tratados. E tem o Jiu-Jitsu, né, que é o esporte que eu acho mais completo, né. Você tem a possibilidade de trabalhar a mente, o corpo e o espírito. Qual o horário que você tem aula de grupo aqui, quem tiver interesse de vir conhecer esse museu aqui? Sete horas da noite até nove e meia, a semana toda, de segunda a sexta, né. Segunda, quarta e sexta, eu tenho a parte da tarde, a partir das quinze horas. E terça e quinta, de manhã cedinho, sete horas da manhã. Os outros horários eu faço aulas individuais, aulas particulares. E faço os tratamentos, os treinamentos físicos e os recuperativos nesses horários intermediários com hora marcada. Show, professor. Obrigado mais uma vez aí.